Vem embora! Agora já tem igual as grandes tradições, O que joga o sangue e o sangue é, É dentro do Portugal ou qualquer outra nação, O ser humano não sabe o que é. Vem embora! 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 E na hora de chegar a sua vitória, é isso que não vai E esse canto que rola, não honra a glória, não está sendo alcançado E logo em glória que temos todos reatos E a vitória que põe tudo em seus altos E logo em glória que foi de tradição E logo em glória que o mundo é o coração E tem um sonho, é tomada de louco E tem um sonho, é fechela a vitória E logo em glória que nos põe tudo em glória E grite muito, é isso que eu, grite muito, e logo em glória 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 E tem um sonho, é fechela a vitória E a vitória que põe tudo em seus altos E logo em glória E que faz mais tradição E logo em glória E o do meu coração E tem um sonho, é fechela a vitória E louco E tem um sonho, é fechela a vitória E logo em glória E logo em glória E vamos glória E os níveis ricos E os novos reatos Ui tem dois, tímulo e garoto Ui antioutra! Obrigado.